Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um videozinho aqui, gente, super rapidinho, só para me mostrar a varanda da casa aqui, a área que nós fizemos, que já faz dias até que ficou pronta. Eu não tinha gravado ainda, sempre que eu vinha aqui às vezes eu esquecia, outro dia vinha correndo rápido, não dava tempo, e acabou que nisso foi passando e eu não gravei para mostrar, como eu estou fazendo um acompanhamento do sítio do zero, então eu acho bacana eu estar mostrando cada etapa. Então, aqui ainda falta envernizar, meu esposo ainda vai passar o verniz aqui nessa madeira e no telhado, e depois, quando aumentar a casa, fazer a outra parte de cima, nós vamos estar fazendo também, puxando a área aqui mais para o lado de cima. Aqui dentro não tem ainda o que mostrar, que ainda está do mesmo jeito, né? Isso aqui, gente, olha, o isopor dali de cima, deixa eu mostrar, olha lá como que está as maritacas que estão vindo aqui, inclusive a hora que eu cheguei elas voaram, que estava aqui, olha o chão, está parecendo flocos de neve, né? Parece pipoca. Elas estão brincando aqui no forro, né? Da casa aqui nesse isopor, que isso aqui é uma rama de mandioca que meu tio me deu, coloquei aqui, ele me garantiu que ela pode ficar por um tempo aqui que ela não vai morrer, porque se eu plantar ela agora, ela vai secar, por conta da época de geada, né? De seca, sem chuva. Aqui o meu esposo já está cortando aqui a parede para fazer a instalação aqui de água, né? Da rede aqui do banheiro. E acho que é só isso, não está tendo muita coisa para mostrar não. Vou mostrar um pouquinho ali também como que está as plantinhas ali. E é isso, gente, aqui está, os pedreiros por enquanto pararam de vir, né? Que meu esposo está trabalhando na colheta do tomate, não está tendo tempo de ficar vindo para cá para acompanhar. Aqui, gente, aquele pé de abacate ainda continua aqui, né? Nós estamos esperando passar agora a época da geada, passar essa época de inverno para nós estar plantando. Os pés de jaca também ainda continuam aqui, eu estou jogando água, estou cuidando deles, mas por enquanto eu vou deixar eles aqui. A couve, gente, olha aqui, as formigas, nós passamos uns dias sem vir aqui. Meu tio botou um veneno para a formiga ali. Nós passamos uns dias sem vir aqui e quando nós viemos a formiga já tinha detonado tudo aqui. Aí, aquelas mesmas plantinhas, né? Que eu tinha plantado aqui. Olha a salsinha que linda que está, gente. Olha a coisa mais linda que está. Aqui o orégano, né? Ele está, olha, gracinha, ele está bem verdinho, mas nessa época de inverno agora as plantas ficam bem paradas, né? Elas não desenvolvem muito bem, não. A cebolinha também, eu ainda não separei as mudinhas. Do jeito que eu trouxe aquela moita e eu plantei aí, ela desenvolveu bem, mas também eu só plantei aí e fui jogando uma água, regando ela e está assim. Aqui a pimenta godê, né? A pimenta doce. Já colhi bastante dela também, já levei bastante para a cidade, já fizemos aqui. Às vezes no final de semana, dia de domingo a gente vem para cá e a gente faz aqui um fogãozinho meio improviso ali. A gente tem um fogãozinho daqueles de pescador e nós faz um arroz ali, assa uma carne, então tudo não improviso. E às vezes eu pego elas aqui, coloco no meio do arroz, fica gostoso, mas uma coisa que eu notei, não sei se vai pegar bem aí, ela está dando essas pintas ó, na folha. Ela está com algum problema, que está pintando as folhas e eu vou, preciso descobrir o que é, pedir para o meu marido passar um produto aqui para mim, pulverizar ela, porque está dando essas pintas. Não sei o que pode ser, mas está pintando e eu acredito que seja algum problema. Então eu vou ver o que dá para a gente fazer aqui para estar socorrendo ela. Aqui, né, aquelas, a gente conhece por ser raia de horta, né? Não sei se é isso mesmo. Está devagarzinho também, mas está aí. As pimenta, dedo de moça também, eu já levei algumas para a cidade que amadureceu. Olha aqui, gente, até caiu o galho, olha, de tão pesado que está de pimenta. Está caindo. Então eu vou estar colhendo hoje, de novo, essas maduras. Eu estou levando elas e colocando na geladeira para mim, tá? Depois eu vou fazer uma geleia com elas. Vou estar fazendo umas conservas, fazer uns molhos também. Então, essa época é difícil de amadurecer, demora, né? Porque inverno, aqui já está bem frio. Não entrou o inverno oficialmente ainda, né? Mas já está bem frio aqui. Aqui também o hortelã, né? Que eu plantei aquele dia aquela menta e aquele outro hortelã roxo. Está saindo bem também, apesar da época agora ser difícil das coisas se desenvolver. Ali é uma plantinha que eu achei na beira da estrada e eu pedi para o meu esposo parar. Eu peguei uma mudinha e plantei aqui. Achei ela bem bonitinha. O maracujá, gente, olha como que está. Ainda não... Ele ainda não... Não deu flor, nem nada. Aqui os pés de giló. O giló também eu já colhi vários aqui também. É sempre também que a gente vem. Às vezes eu pego, né, giló, a pimenta godê. A gente coloca no meio do arroz na hora que nós vamos fazer o arroz e fica bem gostoso. Mas hoje eu estava olhando aqui, gente, e meu tio falou para mim que é rato que está roendo. Não sei se tem um aqui para me mostrar para vocês. Aqui. Olha. Eu não sei o que é. Deixa eu ver se eu consigo focar. Eu não sei o que é. Meu tio falou para mim que é rato. Eu pensei que podia ser passarinhos. Mas meu tio falou que é rato que está roendo. Está comendo tudo. Desse outro aqui até não. Esse outro giló redondo aqui, ele não está... Até agora que eu notei, não teve nenhum problema, não. Mas aquele outro comprido, branco ali, eu não sei o que está acontecendo que os ratos estão atacando ele, está comendo tudo. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, não tinha nenhum. Todos os que tinham estavam todos roídos pela metade. Então, é aquele negócio, né? É a natureza sobrevivendo aí. Então, gente, acho que não tem mais nada para mostrar, não. Aqui, mostrar para vocês aqui a varanda e outro ângulo aqui. Eu gosto muito de olhar daqui de baixo para cima, que eu acho que dá uma vista muito bonita. Ainda não está pronto, né? Mas já mostrar para vocês aí essa etapa que já está quase sendo concluída. Logo, daqui uns dias, os pedreiros já vão voltar para estar terminando. Eles deram uma paradinha e foram para outra obra. Enquanto o meu esposo está mexendo com colheta, né? Lá na cidade. Está colhendo tomate, não estava tendo como acompanhar a obra aqui, então deu uma paradinha. Mas logo eles já voltam. Aqui, né? O pezinho de acerola. Eu coloquei um capim ali no pé dele para estar conservando um pouco mais a umidade, né? Da terra. E as coisinhas estão bem feinhas, gente. Não quer desenvolver, não. Não sei se é pela época aqui o pé de sidra. Está muito ruim para desenvolver. Aqui, olha, os pés de figo. Não sei se é normal da época, né? Amarelar assim as folhas. Mas aqui, olha, eu estava olhando, ó. Esse tronquinho, ele... Deixa eu aproximar aqui para mostrar. Ele não estava brotado quando eu trouxe. E olha agora, está cheio de brotinho. Então, eu acredito que seja pela época mesmo que não está saindo. Aqui o meu esposo vai passar um produto de mata-mato, né? Porque essa sementeira brotou com força. E aqui outro pezinho de sidra. Está bem, o mato está tomando conta. Nós não estamos vindo muito para cá, né? A gente está vindo mais no domingo e dia de domingo, geralmente. A gente reúne o pessoal aqui. Acaba que a gente não mexe muito com as plantas, com as coisas aqui. Mas amanhã é feriado, né? Dia quinta-feira, dia oito, o feriado aí de Corpus Christi. Então, nós vamos estar aproveitando para vir para cá e dar uma geral aqui, arrumar algumas coisas que tem para arrumar. Aí os pés de figo estão assim, bem devagar mesmo. Eu espero que seja pela época, né? Porque assim, a hora que passar essa época de outono, no inverno aí. Olha que gracinha, meu irmão colocou isso aqui, que é para a formiga não subir, porque ela cortou tudo. E ela brotou de novo, ó. Está bonitinho. Outro pé de sidra. Então é isso, gente. É as plantinhas aqui. Aqui o pé de pêssego também, que a formiga tinha cortado tudo. Ele brotou novamente. E está assim. Olha, gente, o mato está enorme. Esse espinho aqui, essas plantas sementeiras, né? Que já brotou. Aqui era outro pé de pêssego, olha. A formiga cortou tudo também. Meu tio já achou elas, né? Já colocou lá um produto para matar as formigas daqui, porque está difícil, viu, gente? Está complicado. Aqui a castanha macadâmia, né? E eu quero mostrar uma coisa aqui, gente, que eu estava fazendo esses dias atrás, mas fez bolha na minha mão e a bolha estourou e eu acabei parando. Aqui, ó. Eu estou quebrando a terra aqui, que eu vou fazer a minha horta aqui. E aí eu vou fazer a minha horta aqui e eu vou fechar ela toda de tela, porque lá não tem jeito. Olha o spike ali. Ali é onde está plantadinha as coisas. Ali foi provisório, né? Quem está comigo aí desde o início do canal já sabe que ali era provisório. Era só no início mesmo que eu estava bem ansiosa para plantar as coisas, fazer minha horta e acabei fazendo ali. Mas ali não vai ficar para a horta, não. Vou fazer a horta aqui. Aí meu esposo vai fechar com tela aqui, um pedaço maior. Nós vamos estar fazendo aqui a nossa hortinha aqui. Eu comecei a quebrar aqui com o enxadão, ó, descompactar a terra. Mas está muito duro, está muito compactada a terra aqui, bem pisoado mesmo. Aí eu parei, não dei conta. Fez bolha na minha mão, estourou a bolha e eu não consegui mais continuar. Só que meu marido vai vir de trator para cá daqui uns dias, acho que semana que vem, que ele vai passar o arado aqui nessa parte do terreiro, que foi onde ele contratou um tratorista outro dia daqui mesmo para vir, porque ele não estava podendo vir. Aí ele contratou um rapaz daqui para vir escavar aqui, tirar a terra daqui, para a gente estar aterrando a área ali, quando estava fazendo a área. E acabou que a terra aqui estava molhada, né, e no trator e passando, foi cavando. Assim, aqui no vídeo, aqui na câmera, não dá para mostrar, mas está um, assim, uns afundados, sabe? Está uns buracos, cavou uns buracos, ficou bem, assim, bem desnivelado mesmo, bem desproporcional. Então meu esposo vai vir com o trator, vai passar a grade aqui, o arado aqui, depois ele vai vir aplainando, passar uma lâmina, né, e vai estar aplainando certinho. Aqui nós vamos fazer o muro, nós já decidimos, nós desistimos da cerca viva, que vai demorar muito, nós vamos fazer um muro aqui. Porém, nós vamos fazer esse muro quando nós já estiver morando aqui também. Por enquanto, nós vamos continuar na parte da casa. E é isso, gente, eu acho que o que tinha para mostrar era só isso. Aqui ainda continuam essas bagunças, né, porque enquanto estiver mexendo com construção, não tem como tirar essas coisas daqui, porque ainda vai usar, né, em outras etapas aí da casa. O material aí todo espalhado, ó. Aqui eu tento amontoar com a enxada, mas as crianças vêm para cá no final de semana e eles brincam em cima dos montes de areia. Então, não consigo manter essa areia amontoada. As crianças chegam aqui e já vão todos brincar na areia. Então, acaba que serve, né, para as crianças estarem divertindo. As crianças, às vezes, ficam na cidade semana inteira, chega final de semana, eles vêm para a roça e eles querem brincar. E é direto, vira e mexe, eu estou amontoando a areia. Final de semana as crianças brincam e espalham tudo, mas é normal. E o terreiro, né, eu já tinha mostrado, que eu já, depois que eu limpei ele, que eu dei uma arrumadinha nele, eu já tinha mostrado como que ficou. Aquelas telhas lá que sobraram, nós vamos estar levando elas para guardar lá na taperinha. E aquelas treliças ali, não vai ter, vai ter que ficar ali, porque não cabe dentro da taperinha, né, então, aquelas treliças sobraram. Meu esposo fez a conta errada, acabou comprando, passando, mas não vai ser perdido, né, porque logo, se Deus quiser, nós vamos construir a outra parte de cima aqui da casa. Então, nós vamos estar usando ela lá. Aqui, gente, deixa eu já mostrar também. Isso aqui é um banco que nós fizemos improvisado para final de semana, quando a gente reúne aqui, ó, tudo ali, ó. É um banco improvisado aqui. Aqui é uma mesa também. Isso aqui é uma carqueja que eu vou levando para a cidade. Peguei ele no barranco, vou levando, que a gente toma. É bom para aumentar a imunidade, né, o chá da carqueja. Então, a gente toma bastante agora nessa época de inverno, na época do frio. Aí, isso aqui, ó, é a nossa mesa, tudo no improviso, final de semana. Enquanto não tem nada pronto, a gente vai se virando. Aqui a gente coloca churrasqueiro, nós colocamos churrasqueiro em cima aqui, e aqui nós se viramos nos 30, final de semana. É onde a gente descansa a cabeça, reúne família, amigo aqui, né, para a gente conversar um pouquinho, espairar a cabeça, recarregar as energias para voltar para a cidade e continuar, né, a semana. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não tenho, acho que não tem mais nada para mim estar mostrando, né, que o intuito era mostrar a varanda aqui, a área. E está começada, né, gente? Ainda falta bem coisa para terminar. Eu acredito que o próximo passo vai ser invernizar, né, meu esposo vai invernizar. Depois vem, né, a parte aqui, eu acho, a coluna, o chão. Hoje ele já conversou com o menino, meu primo aqui, para ver se ele quer vir pegar o serviço para estar pisoando aqui dentro da casa. Ele já vai fazer também, né, a parte ali do esgoto para colocar a fossa séptica. E é isso, gente. As latas eu amontoei aqui, porque eu ia levar para a taperinha, mas acho que daqui uns 20 dias os pedreiros já voltam. Então, não compensa o trabalho, né, de eu estar levando para lá e daqui uns 20 dias já trazer de volta. Eu só amontoei aqui para não ficar bagunçado. Essas coisinhas aqui eu amontoo, mas as crianças vêm final de semana e eles pegam para brincar esses toquinhos, essas coisas, acaba espalhando tudo de novo. Então, essas coisas ficam assim mesmo. Esses tocos aqui, ó, o pessoal usa como banco. E é isso, gente. É isso aqui, é a simplicidade da roça, né? É o que nós escolhemos para nós nessa fase da vida. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. Vou deixar vocês aí com essa imagem que, para mim, é linda, que eu amo para quem mora assim na cidade, né? Quando a gente vem para a roça, que a gente tem uma vista dessa, uma imagem dessa aqui para a gente, ó. Nossa, gente, não tem dinheiro que paga, viu? Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho